E hoje é dia do nosso programa maravilhoso Mulheres e eu tenho prazer de apresentar para vocês hoje a minha convidada maravilhosa é a Flávia Andrade e ela é influencer e também ela é diretora administrativa da empresa Canastra Foods Muito bom dia Flávia, tudo bem? Bom dia, tudo bem Como é que foi essa semana para você de correria até no sábado? Uma correria, mas graças a Deus é bom, né? É muito bom E hoje aqui pessoal, nós vamos conversar com a Flávia um pouquinho sobre a vida de influencer dela Ela vai dar dicas para você que está aí, que fala Ah, eu estou aqui no Instagram e meus seguidores nunca aumentam O que eu tenho que fazer? Ela vai dar umas dicas para a gente, vai dar aquelas diquinhas espertas E depois nós vamos falar sobre o empreendimento dela Que é um empreendimento que deu muito certo E vocês não vão acreditar como que tudo isso começou Né Flávia? Então vamos lá Você é uma pessoa que tem um Instagram muito atuante Você é uma pessoa que, no seu Instagram ele é mais voltado para o público fitness Isso É mais voltado para esse público É, mais voltado para o público fitness Eu comecei a fazer academia, né? Comecei a dar algumas dicas no Instagram e as coisas foram acontecendo Sem pretensão nenhuma, assim? Sem pretensão nenhuma E as coisas foram acontecendo Eu postava meus treinos, alguma receita que eu fazia E as coisas foram acontecendo, as pessoas foram chegando E foi assim que começou Que coisa Você tem que encontrar o seu nicho, as pessoas que vão se identificar com o que você está falando E as coisas vão acontecendo, as pessoas vão chegando Então você tem que definir Você vai falar o que? Você vai falar de moda? Você vai falar fitness? Você tem que decidir o que você vai ir seguindo aquilo E postar diariamente, que é muito importante É, eu ia te perguntar isso A frequência da postagem Ela é tão importante quanto o conteúdo da postagem? Sim, tem que postar diariamente Antes eu era mais atuante, né? Depois que veio a pandemia, que eu voltei para o PeeWee Na correria do dia a dia acaba que não dá tanto tempo de ficar postando tudo Mas tem que postar No feed também, super importante, que fica lá na página, sabe? Então tem que estar postando sempre para conseguir subindo O Instagram dela está passando aí Para você que está assistindo a gente OndoesteFM.com.br Você vai conseguir ver as imagens nossas aqui Que são duas belezuras hoje no seu sábado de manhã E aí, enquanto isso, o Tavares está lá nos agraciando Com algumas fotos do Instagram da Flávia E Flávia, eu sempre li sobre Instagram Que hashtags também ajudam muito Você faz uso dessas hashtags? Ou para você já foi mais natural? Você meio que não precisa? Não, faço, faço Antes eu até fazia mais Mas às vezes o Instagram agora está um pouco mais chato com essas coisas Às vezes a gente começa a usar muita hashtag Eles começam a esconder suas postagens Então eu posto uma foto, algumas eu uso, outras não, entendeu? Eu vou fazendo assim Porque está mais... Como o Instagram viu que a gente está monetizando com ele Ele começou a esconder algumas publicações Ele quer ganhar o dele também Eles já começaram a tirar música agora Pois é Já está difícil de postar por causa de tudo Quando começou era muito bom No comecinho que você podia... Agora, como ele viu que a gente está ganhando dinheiro com isso Ele já vai escondendo algumas coisas Então já fica mais complicado E me conta uma coisa Como que é uma vida de influencer? O pessoal acha que é puro glamour, é maravilhosa Como que é a vida de uma influencer? Aquela assim que acorda todo dia, tem que tirar foto Às vezes não está bem Mas está lá É complicado Às vezes, igual você falou Tem dia que a gente não está com... Não está bem, não está querendo muita conversa Mas está lá Mostrando algum produto, alguma coisa Igual eu faço provadora Às vezes a gente, nesse calorão Preguiça de ficar trocando de roupa toda hora Mas é isso A gente vai fazendo E eu gosto muito de fazer provador De mostrar roupa Falar de moda também, sabe? Então assim Às vezes a gente está com preguiça Mas a gente vai assim mesmo E o pessoal gosta E dá bastante engajamento, né? O pessoal vê, vai na loja e fala Olha, eu vi essa roupa com a Flávia E eu queria comprar essa roupa E o que eu falo sempre para as lojas Para os meus parceiros O que não é visto, não é lembrado Então a gente tem que estar sempre mostrando As lojas que querem fazer um trabalho legal Fazer provador Mostrar Porque o povo gosta disso De ver a roupa E a roupa no corpo é diferente É diferente, com certeza E quantos looks mais ou menos por dia Assim, o dia que você vai fazer um provador Que você chega a fotografar Depende do que a loja quer Mas geralmente é uns 10, 12 looks Nossa, é muita coisa É, muita coisa E é uma loucura E tira a roupa e põe roupa E tira foto, faz vídeo E a gente vai se inventando E toca a maquiagem Ai, gente, que gostoso E o conteúdo está lá Sempre para quem estiver querendo ver Sempre fazendo um conteúdo cada vez melhor Para o pessoal, né? Então é isso aí Ó, eu vou soltar uma música aqui Porque senão hoje Se eu atrasar esse programa Eles me matam Eu vou soltar uma música Para o pessoal que está em casa Pode fazer perguntas para a Flávia Viu, gente? Ela vai dar dicas aqui Para vocês, se vocês quiserem Dicas de treino também Pode dar dicas de uma receitinha Entendeu? No próximo bloco A gente vai falar sobre O empreendimento dela Que é o Canastra Foods Eles vendem ovos lá Então tem muita coisa Para a gente falar Pois é, programa Mulheres Rolando até as 9 horas da manhã E eu estou recebendo aqui A Flávia Andrade Maravilhosa A gente, ela é linda E tem um corpão Que vocês não imaginam Ela é maravilhosa Eu estou aqui assim, ó Embasbacado Olhando para ela E ela está falando hoje Sobre ser influencer, né? Que é uma das carreiras dela Bem-sucedidas E a outra carreira Nós vamos falar agora Que ela é dona Como é que fala? Chique? Deixa eu ver Diretora administrativa Da empresa Canastra Foods Então vamos saber agora, Flávia Como que começou Lá do influencer Para o Canastra Foods Então, eu acho que assim Começou que eu fazia Sempre fazia academia, né? E consumia muitos ovos E na greve dos caminhoneiros Eu não morava aqui em Piuí Onde você morava? Eu morava em Santo Antônio do Monte Eu fazia parte de um grupo De WhatsApp da academia E eu vi o pessoal Como parou tudo, né? Na greve dos caminhoneiros O pessoal reclamando Que não tinha ovo e tal O que que ia fazer E lá onde eu morava Como tinha muitas granjas Eu vi o pessoal falando Que os ovos estavam perdendo No galpão E na hora eu já Você viu a oportunidade Exatamente Eu já liguei pro Ivan E falei com ele Vou levar o ovo Ivan? Ah não, Flávio Não inventa moda Que não sei o que E aí trouxe os ovos Chegou aqui em Piuí Já entreguei tudo Os meninos já encomendaram Pra próxima semana E aí começou assim Trazendo ovos e tal E depois o meu cunhado O Eduardo, né? Que também é dono lá Do Canastra Foods E o Ivan Eles resolveram a montar a grande e tal E foi assim que foi começando as coisas Graças a Deus Tá dando muito certo Então assim Não foi muita escolha de vocês Foi uma oportunidade que vocês enxergaram Agarraram Exatamente E deu certo E deu super certo Graças a Deus Que coisa maravilhosa, né gente? Porque tem muita gente que fica tentando Eu quero empreender Eu quero fazer Mas não consigo Então o negócio é ficar de olho Nas oportunidades Sim E talvez coisas que você conheça E consomem também Exatamente Que você tem um pouco mais de propriedade Pra começar a trabalhar Porque não é assim também Olha, eu sonhei que eu quero trabalhar Com um avião agora Não é Se você não conhece nada de avião Provavelmente É Vai dar errado, né? Isso mesmo Então você tem que Ver as oportunidades E tem alguém que apoia também, né? Alguém que pega essa loucura Pega na sua mão e fala Vamos E vamos juntos Sempre tem que ter Vamos fazer acontecer, né? É verdade Porque é difícil empreender hoje em dia, né? Muito difícil Aqui no Brasil É muita burocracia São muitas taxas Muito imposto Então assim É difícil você começar uma empresa pequena E conseguir expandir Hoje em dia, né? E vocês conseguiram com maestria fazer isso Sim, graças a Deus Que coisa boa Vamos falar sobre, assim, aquelas perguntinhas Que o pessoal sempre faz sobre os ovos Vamos Eu tava vendo o catálogo aqui de vocês E achei lindo E a primeira coisa que me chamou a atenção são Tem uns ovos que ele tem a casquinha marrom E outros ovos tem a casquinha branca Tem diferença por causa da cor da casquinha Ou qualquer um pode ser o de granja ou caipira? Não, tem diferença A cor dos ovos é por conta da raça da galinha Ah, entendi A galinha é igual A galinha é branca Ela produz o ovo de granja, né? A galinha caipira que tem Tem várias raças de galinha caipira Tem a marronzinha Tem uma que é branca Da crista azul Assim, do lado azul Que ela produz o ovo azul Que a gente tem Sim E é caipira também Então a cor do ovo Depende da raça da galinha Entendi Porque antigamente O pessoal falava assim Caipira é o que é solto no terreiro Uhum Né? E granja é o que é confinado ali Ainda existe isso ou não? Hoje em dia já é raças e pronto Não, existe, existe Tem granjas que as galinhas são presas, né? Na gaiola A nossa, nós prezamos muito pelo bem-estar animal Ah, isso é maravilhoso Nós prezamos muito Desde que a gente pensou em granja A gente já sabia que a gente queria as galinhas soltas, livres Lá a gente trabalha com o sistema cage free e free range Que significa que as galinhas ficam soltas Elas saem durante o dia Elas ciscam Elas expressam suas liberdades Entendi Elas são galinhas, galinhas livres Sim, elas não são presas em gaiolas Nada disso A gente não Tanto o nosso ovo caipira Como o nosso ovo de granja São galinhas soltas Que maravilha Vocês têm um espaço enorme então Tem, tem sim E isso reflete diretamente na qualidade do nosso produto O bem-estar animal reflete na qualidade do nosso produto Por isso que a gente oferece um produto de tanta qualidade Nossa, isso é muito importante falar Porque não tem sofrimento animal ali Não tem Porque hoje é bem difícil mesmo, viu? O negócio hoje em dia com os animais assim Tá difícil, né? O pessoal não tá nem aí e testa coisas em animais E a gente fica bem aliviado de saber Exatamente E aí é o seguinte Qual que é aquela história de salmonela no ovo? O que causa isso, vocês sabem? Que é quando eles falam Ai, eu comi uma maionese, sei lá E tinha salmonela E põe a culpa no coitado do ovo Então A culpa é do ovo? É alguma bactéria que dá na granja, né? Que causa salmonela Mas aí causa na galinha ou causa já no ovo? Você sabe? Ai, eu não sei te falar com propriedade Mas quando dá salmonela A gente tem que tratar o lote todo Da granja Ah, entendi E tem um período que você não pode comercializar o ovo Porque tem o período certo de fazer o tratamento, sabe? E aí durante esse período não pode ser comercializado o ovo Que coisa, porque eu já pensei Eu pensava que a salmonela já era por causa de mau armazenamento Tipo assim, ai, fazer uma maionese E deixar lá em cima de uma mesa, num churrasco Num calor de 42 graus, entendeu? Óbvio que alguma coisa vai fazer mal É Mas eu achei que fosse mais por isso Então não Então é uma bactéria mesmo Isso E aí assim, o pessoal Você até estava comentando, né? Quando a gente quebra o ovo Aí tem aquela pintinha branca, assim Aquela coisinha Tem Muita gente pergunta pra você, né? Pergunta demais Tem que jogar fora? Posso usar? O que significa essa pintinha branca no meu ovo? Então, aquilo Geralmente quando a gente quebra um ovo E tem aquela Parece uma gosminha branca mesmo Em cima da gema Significa que o ovo está fresco A gente recebe muitas ligações lá Perguntando se tem que jogar o ovo fora Não, gente Aquilo lá se chama chalaza Significa que o ovo é um ovo fresco Então não tem nada a ver Pode ser consumido Sem problema nenhum Nem precisa tirar Não, não precisa nem tirar Não precisa nem tirar E mais uma coisa Deixa eu ver aqui Que é mais... Antigamente É o que eu estava te falando Antigamente O pessoal falava assim Nossa Não pode comer muito ovo Porque ovo aumenta o colesterol Ovo dá colesterol ruim Isso eu lembro Porque o meu pai era apaixonado por ovo E aí a minha mãe não deixava ele comer Porque dava colesterol Exatamente Antigamente era isso mesmo O ovo era tipo que um vilão, né? Então E aí passou um tempo O pessoal começou a comer muito ovo E ver a diferença no corpo Na saúde e tal Então isso meio que desmistificou, né? Sim, sim Graças Essa história do ovo É O ovo é um aliado Para quem está na vida fitness É um aliado Porque ele ajuda no ganho de massa Ajuda no emagrecimento Porque o ovo ele traz mais saciedade Então se... Eles são... Eu não tenho propriedade para falar Que eu não sou nutricionista Sim Mas os nutricionistas Nutrólogos Eles tudo incluem o ovo na dieta Porque ele traz mais saciedade, né? E é um produto natural, né? Ao invés de você... Ao invés de você comer um embutido, por exemplo Você come um pão com ovo Que é uma delícia, né, gente? Uma delícia Ai, ai E o ovo, ele é... Depois do leite materno É o alimento mais completo que a gente tem, né? Já tem estudos que comprovam isso Ela é influencer Muito bem sucedida E também super empresária maravilhosa Do Canastra Foods E aí a gente estava conversando Sobre a qualidade dos ovos, né? Porque o Canastra Foods Para quem está chegando agora Para quem está de preguiça Nem tirou ainda a remela do olho E já está com o celular na mão Pois é Pode mandar pergunta aqui para a gente também, ó E aí é o seguinte A gente estava falando aqui sobre ovos, né? A principal atividade de vocês lá do Canastra Foods São ovos, não é isso? Isso Isso mesmo Então E aí assim A gente estava falando aqui com ela Até surgiu um assunto sobre salmonela E aí eu tive uma ouvinte aqui Muito linda Que mandou aqui para a gente Falando que Salmonella É uma bactéria presente Em qualquer superfície E depende mais da qualidade De manejo com as aves E principalmente com os produtos No caso, o ovo Então eu quero perguntar para você, Flávia Como que é O processo lá E Como que faz tudo isso? Como que é para ter qualidade no ovo? Como que chega lá a galinha E até ele ser industrializado? E passando pela parte de que vocês hoje têm aquele adesivo, né? Não é um adesivo É uma impressão no ovo falando a data de validade de cada um deles Tem Por favor Então Nós temos o CIF, né? Que é o Sistema de Inspeção Federal E o CIF a gente tem que seguir todo um padrão E temos o padrão de qualidade lá Então a galinha, ela vai botar o ovo O ovo, ela bota numa casinha É tipo uma casinha mesmo Ele já cai na esteira E já sai lá no galpão No entreposto Onde ele vai ser preparado Para ser consumido E lá Ele passa pela inspeção da veterinária Passa pela ovoscopia O que que é essa ovoscopia? A ovoscopia Eu sou assim, apaixonada Eu também fiquei O ovo, ele passa Parece uma cabine Que tem uma luz Essa luz tem o tanto de lux Que ela vai emitir Para passar o ovo E o ovo vai passando ali Quando o ovo está bom A luz, ela passa pelo ovo Então o ovo fica clarinho Se tiver alguma microtrinca Acontece de passar algum ovo com sangue Quando a galinha sofre algum estresse Isso é uma pergunta muito boa Uma rajinha de sangue Isso Quando você quebra o ovo E sai uma rajinha de sangue Isso é uma pergunta muito boa Essa parte a gente tem que jogar fora Isso, tem que ser descartada Mas o ovo inteiro O ovo inteiro O ovo inteiro Entendi E isso significa O tipo O sofrimento da galinha Se ela sofrer algum estresse Algum barulho Alguma coisa que acontecer Ela sofrer algum estresse Acontece isso Então lá no ovoscopia É o lugar ideal Onde a gente vai ver A qualidade do ovo Esse ovo vai passar E tem igual você falou Nós temos a data de validade No próprio ovo Nós temos A tinta É uma tinta comestível Própria para alimento É autorizada pelo CIF Que a gente pode estar usando Então é Está escrito Canastra Foods E a data de validade no ovo Porque geralmente A gente compra o ovo Tira já da cartela Exatamente E aí você perde Não sabe nunca mais Eu fico fazendo aquele teste da água Sabe? Se o ovo boia Ou se o ovo Sim Nem sei se isso vale 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 sim Vamos dar essa dica para o pessoal Quando o ovo está bom A gente coloca ele na Ele vai afundar Ele afunda Se ele boiar Pode jogar fora É, pode jogar fora Que não está legal Não dá certo E outra coisa Você sabe como que guarda o ovo Para ele durar mais? Não Ele sempre com a pontinha Para baixo Ah Você já viu que o ovo Tem uma pontinha Tem A gente sempre coloca Essa pontinha para baixo Faz o ovo A validade dele É durante 30 dias Mas se você armazenar ele bem Ele dura mais que 30 dias E é bom deixar refrigerado ou não? Ou temperatura ambiente? Não É bom colocar Pode guardar ele na geladeira Mas não na porta Sempre no meio da geladeira Porque a porta ali é um lugar Que a gente abre toda hora Então Fica movimentando Coloca no meio da geladeira E o ovo dura sempre mais que 30 dias Gente, está vendo? Essas empresas de geladeira Enganando a gente a vida inteira Colocando o lugar do teu ovo na porta Na porta Não é na porta Não acredito É, no meio da geladeira Fui iludida a vida inteira Meu Deus do céu Bom, então E aí a gente estava lá No processo do ovo Passar naquela máquina Isso, na máquina de ovoscopia Então como eu te falei O CIF ele exige vários Um programa de qualidade mesmo A gente tem que fazer vários análises de água Igual você comentou da salmonela A gente tem de tantos em tantos dias Fazer o exame para ver se tem salmonela no lote Então tem análise das águas Ver se o cloro está certo Tem todo um processo Até a luz Para você ter noção A luz do ambiente Tem que dar o tanto que o CIF exige Então assim É um processo bem rigoroso E reflete na qualidade dos nossos produtos E eu achei legal também Você falando do comportamento das galinhas Ela falou assim Que lá no ambiente onde ficam as galinhas dela É tudo climatizado Aí de manhã que elas fazem? Na hora que os meninos chegam lá Abre, né? Elas saem Mas quando vai esquentando Elas não são bobas Elas já entram para dentro do galpão Porque lá tem a temperatura ideal para elas E elas não querem sair Quando está muito calor Elas não são bobas E nem durante o dia também É Aí a tardezinha e no começo da manhã É onde elas saem Ai gente, maravilhosa Ó, eu tenho uma pergunta aqui Lá da Vera Do Jardim América Ela mandou Bom dia, Mari Bom dia, Flávia Bom dia Ela está perguntando aqui Ovo quente Ovo frito Ovo mexido Qual é o melhor? Fala da parte fitness É O ovo cozido É o ideal, né? O cozido É Porque o Assim, eu não sou nutricionista Igual eu já falei aqui Sim, sim Mas eu falo da minha experiência, né? De muitos anos de dieta e tal O ovo cozido Ele é Ou o ovo mexido Sem aquelas Frigideiras Sem colocar Sem colocar Queijo Sem colocar Sem colocar presunto Agora o ovo frito Ele já não é tão Tão indicado É, o ovo frito Fritura, né? Na verdade não é o ovo Mas é a fritura É a maneira de fazer Exatamente Então, ó, Vera Se você for escolher Escolha entre ovo quente E ovo mexido Isso mesmo Ou ovo cozido A fritura Você pode deixar Um pouquinho de lado, né? Ai, mas é tão bom O ovo frito, né, gente? É, bom demais Que delícia E vamos falar Sobre o planos Para a Canastra Foods? Vamos Os novos planos? Então, nós estamos Finalizando o nosso site Em breve Vai ter muitas novidades aí Em janeiro Eu acho que ele já está no ar Então, podem aguardar Aí que vem Muita coisa boa Aí fica bom, né? O pessoal vai poder entrar ali Já dar uma olhadinha E aí, assim Vamos Vamos dar uma receitinha Para os nossos ouvintes? Você é uma pessoa fitness Com ovos Então, vamos misturar assim Uma receita saudável Feita com ovos E que a pessoa Que está com preguiça Chegue em casa Fala Ai, eu preciso fazer Uma comida em cinco minutos Usando uma panela É possível? É possível Um omelete Eu gosto muito de omelete Eu chego em casa Quando eu estou com mais preguiça Eu faço Chego lá Bato uns dois, três ovos Coloco uma cenoura ralada Ou às vezes Alguma coisa que sobrou Algum legume do almoço Que sobrou Já mistura ali E rapidinho Faço um omelete Coloco ervas Porque geralmente O povo pergunta Você não enjoa de ovo? De tanto O segredo, gente É colocar um temperinho Esses temperos mais Mascarar Aquele gosto principal E você vai colocando Tem uma galera aí também Que mistura com duas colheres De tapioca Sim E falam que fica bem gostoso Fica Fica bem gostoso Fica uma massinha Mais para um bolinho Assim Uma coisa mais Você pode colocar um pouquinho De cottage também Fica bem gostoso Tá vendo? A gente teve até receita aqui Um minutinho, Flávia Para eu tocar umas músicas E na volta A gente termina Nosso bate-papo Você deixa todos Os seus contatos Para o pessoal Que quiser falar com você Quiser fazer parceria E eu vou aqui Ouvir o áudio De uma gatona Que me mandou aqui Tá bom? Tá bom Eu vou ouvir aqui O áudio De uma ouvinte, Flávia Que mandou uma pergunta Para a gente Vamos ouvir O que ela está falando Oiê Bom dia Bom dia, Marta Bom dia, Flávia Bom dia Essas galinhas Tem muito mordomita Porque aqui em casa É um sol Para cada um A gente lá A gente pode ligar Que a luz Está um absurdo Mas essas galinhas São muito importantes Mas eu prendi hoje E o Mário A minha geladeira Também sempre me enganou Pode deixar Vou deixar o ovo Só guardadinho Lá no meio da geladeira Aprendi muito Esse programa Seu tipo de chato Tá top, hein? Ai, obrigada Pode fazer mais e mais Porque tá 10 Obrigado Tchau Aqui é Alessandra Da pata Ai, que coisa linda Muito obrigada Muito obrigada, viu? E tem bastante Participação masculina Aqui com a gente também Que legal Buenos dias Mari, sua linda Obrigada Eu, Serguei Falcão Tô ligada No seu programa Lá na Odoeste Um grande abraço Um abraço Pra você também Muitíssimo obrigada Ó, a Vera Tá fazendo outra pergunta É... Ela... Mari, pergunta pra Flávia Ela tem ovos à vontade Por que aproveitar esses ovos E fazer chuvisco? É um doce A base de gemas Aí lança O chuvisco food Aí, ó Já é uma ideia Ai, que maravilhosa Docinhos feitos com ovos Tem muitos Muito bons, hein? Pois é É uma boa ideia É uma boa ideia Ai, ai Deixa eu ver aqui Bom dia Meu nome é Solange Manda um abraço Pro meu amor Um abraço Pro amor da Solange Pessoal, você viu Como é que é de manhã Aqui? É abraço É beijo E aí, gente Eu tava conversando Com ela aqui Nos bastidores E eu tava perguntando Pra ela, né Como é que você se divide Entre essa mulher De negócios E um dia que você Tá fazendo uma prova De roupa Aí ela me respondeu Que é uma loucura, né? É uma loucura Colocando roupa Telefone tocando E poupa de novo É uma confusão Mas a gente dá conta E tem que buscar Criança na escola Busca criança na escola Leva no inglês É uma correria, gente Uma loucura É, gente Vida de empresária, né? O dia tá pequeno, né? Pequeno O dia tá ficando pequeno Pra tanta coisa Que a gente tem pra fazer Muita coisa mesmo Então, ó Vamos falar lá Da equipe do Canastra Foods? Vamos Manda um beijo Pra todo mundo lá da equipe Queria mandar um beijo E agradecer, né? Os meus colaboradores Que tão lá Sempre com a gente Ajudando Fazendo de tudo Pra levar O ovo de qualidade Pra mesa Do brasileiro, né? É isso mesmo É, e fala pro pessoal Quem quiser entrar em contato Com vocês Então, tem o nosso Instagram Que é o Arroba Canastra Foods Né? Tem o telefone também Que é o DDD 37 3412 1737 Esse é o telefone Lá do canal Esse é o telefone Lá do canal Vocês podem ligar lá Que as meninas Passam todas as informações Quem quiser revender Alguma coisa assim Pode entrar em contato lá Que as meninas Façam todas as informações É, é bom deixar também Bem claro pro pessoal Que lá também Vende atacado Atacado Né? E varejo Então, se você quiser Comprar pouca quantidade Você pode lá É o seu lugar Sim Se você quiser comprar Muita quantidade Adivinha Lá é o seu lugar também Né? Sim Que mais que tem de Aí tem o seu Instagram Pessoal também Tem o meu Instagram Se alguém quiser Fazer parcerias com você Isso, pode entrar em contato Comigo Que é arroba Flávia Andrade Sem o E no final E é isso E tem pedido pelo WhatsApp? Tem Tem também Tem Tem pedido Pode entrar em contato Quer ver? Deixa eu até olhar o número aqui Gente Porque é muito Como se diz É muito telefone Muita coisa É verdade Eu não guardo tudo De cor Não Quer ver? O telefone do WhatsApp É o DDD É 37 9 9840 6614 Então tá bom Muito obrigada Obrigada Flávia Eu tenho que te agradecer Muito por você ter vindo aqui Ter cedido um pouquinho Do seu tempo Que já é apertado Pra vir aqui Dividir um pouquinho Da sua experiência de vida Da sua experiência Como empresária Com os nossos ouvintes Ensinar tanto pra gente Várias dicas Várias dicas que você deu hoje Você é uma simpatia Muito obrigada Por você ter vindo Eu que agradeço Adorei o convite E agradeço mesmo Do fundo do coração E adorei estar aqui com você Nessa manhã super gostosa Muito obrigada Vou deixar aqui já O convite aberto Quando você quiser voltar As portas da Onda Oeste Estão todas abertas Pra todos vocês E pra qualquer um Que quiser vir lá Do Canastra Foods Bater um papo Com a gente também Tá bom? Muito obrigada Tchau gente Vou ter que deixar vocês Mas daqui a pouco Adivinha quem volta aí?